Bora lá, fazer uma homenagenzinha para o Jaquinho. Bom pessoal, a gente decidiu fazer esse vídeo para mostrar o resultado das nossas tatuagens para vocês e principalmente também para explicar o que realmente aconteceu com o Jaquinho, por que a gente está homenageando ele, né? É verdade. Para quem já acompanha a gente no Instagram, já sabe o que aconteceu, a gente sabe que tem muita gente que está aqui nos assistindo no YouTube e que não nos acompanha lá, inclusive fica a dica aí, né? Você ir para lá também. Então a gente quis vir aqui também, muito também para deixar essa marca, deixar essa homenagem, né? Já se passaram aí alguns dias da partida do Jaquinho e a gente quis compartilhar isso aqui com vocês e compartilhar também essa nossa homenagem que a gente resolveu fazer aí dessas tatuagens, tá? E na verdade, assim, o que aconteceu para a gente foi um susto, né? Foi algo assim, muito inesperado. O Jaquinho, ele estava já com alguns probleminhas de saúde, mas assim, não era a princípio nada grave, né? Ele tinha ingerido, tinha comido um pedaço de linha de tecido. Um pedação. Um pedaço grande e aí já estava há várias semanas já nessas idas e vindas no veterinário para a gente tentar retirar. Aí a gente retirava um pouquinho, só que aí ficava preso lá no intestino dele, aí tinha que esperar. Aí ele, tinha dias que ele perdi o apetite, aí tinha dias que ele passava mal, assim, né? Que ele tinha enjoos, né? Então, a gente ia controlando isso com medicamento, fazendo vários ultrassons, né? Ele fez vários ultrassons para a gente poder ir acompanhando isso, né? E fazendo essa retirada dessa linha da forma mais segura possível. E assim, é interessante a gente ressaltar aqui, a gente sempre teve cachorro, né? A vida inteira nas nossas famílias. Essa foi a nossa primeira experiência com gato. Mas, independente do tipo de pet aí que você tem, a gente sabe que tem que ter realmente todo um cuidado. A gente realmente teve o máximo de cuidado possível que a gente poderia. A gente levou várias vezes no veterinário. E por mais simples que pareça a situação, como o caso de comer alguma coisa, né? Os nossos bichinhos aí estão sujeitos a comer besteira o tempo inteiro. A gente tem que dar sempre muita atenção, porque pode se tornar algo grave, como foi o caso do Jaquim. E a gente não vai ficar entrando muito em detalhes também. A gente só quis vir e esclarecer para vocês o que realmente aconteceu com o Jaquinho. Foram quatro meses inesquecíveis nas nossas vidas. Na minha, na do Dani, na da Mari e com certeza na do Jaquinho. Ele faz muita falta para nós três. A gente sente muitas saudades dele. E a gente resolveu fazer as tatuagens para homenageá-lo. E também para a gente sempre ter ele com a gente na nossa pele, no nosso dia a dia. E a gente vai mostrar para vocês o resultado das nossas tatuagens, né amor? É verdade. A gente está muito feliz, assim, de poder fazer essa homenagem e de ter essa lembrança. Não queria falar, mas aqui já no vídeo vocês já estão tendo acesso a um certo spoilerzinho ali de uma tatuagem. Fica a dica aí. Mas realmente, como a Ana falou, foram quatro meses que ele esteve com a gente, né? Mas foram meses muito intensos, de muito amor e de muita felicidade. De nós quatro, eu, da Ana, a Mari, apaixonada pelo Jaquinho e com certeza o Jaquinho também foi muito feliz aqui com a gente. E a gente acha que ele merecia, mais do que merecia, essas homenagens. Então, veja aí. Vamos ver com a gente o que você achou do resultado. É, antes da gente mostrar o resultado, a gente vai passar um videozinho para você aí rapidinho. Dos momentos que ele teve aqui no YouTube. É verdade. Que ele apareceu muito por aqui e a gente decidiu fazer um texto para ele, onde a gente vai estar narrando para vocês assistirem aí rapidinho. E depois a gente mostra o resultado das nossas tatuagens. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Mano, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana, esse é o Dani. Essa aqui atrás é a nossa linda Marinês. Estamos dentro da nossa linda Marinalva. E eu acho que vocês já perceberam um serzinho se mexendo aqui, né? Temos um novo integrante na nossa família. O Jackson. Seja muito bem-vindo, meu filhote. Vocês humanizam demais. Mas é só um gato ou um cachorro? Pensam assim porque não tem filhos de verdade. Não podem se chamar de pais. O certo é tutores. São só seres irracionais. Olha, a gente te respeita se você pensa assim. Só queremos ser respeitados por pensarmos diferente. Entenda. O fato de chamarmos de filhos não é com a intenção de comparar com um ser humano. Nós sabemos que não são humanos. Na verdade, isso é bem óbvio e nem precisaria ser discutido. O fato de humanizarmos, conversando, comprando roupinhas, brinquedos e mimando de todas as formas possíveis, é a nossa maneira de demonstrar amor. Acha mesmo que precisamos limitar nossas demonstrações de amor? Afinal, eles não se limitam em nada para demonstrar o amor que sentem por nós. Quando nos lambem, ronronam em nosso colo e nos olham com um carinho inexplicável, com certeza não o fazem com a intenção de nos gatonizar ou cachorrisar. Eles simplesmente amam. Se quiser continuar pensando assim, está tudo bem. Mas fica aqui nosso desejo que todos consigam um dia experimentar esse amor que nós temos experimentado há seis anos com a Mari e que tivemos a alegria de experimentar por quatro meses inesquecíveis com o Jackson. Jaquinho, obrigada por nos ensinar tanto. Nós três estamos sentindo muito a sua falta. Mas sabemos que nesses poucos meses de vida, você cumpriu brilhantemente seu papel. Mostrou que cachorro e gato podem construir uma relação de irmãos da forma mais fofa do universo. Mostrou para dois humanos que sempre tinham sido pais de cachorro que o amor de gato é, sim, diferente, mas igualmente puro e intenso. Mostrou que nós, humanos, com toda a capacidade intelectual que fazemos questão de ostentar, somos absolutamente insignificantes diante das vontades e da autonomia de um pequeno gatinho custoso. E no final, mostrou que nosso mundo nunca mais será o mesmo sem a sua presença. Mas saiba que você estará sempre em nossas melhores lembranças. Te amamos, querido Jackson. Beijos, lambidas e mordidas dos seus pais e da sua irmã, que te amam tanto. E aí, amor, ansioso? Demais, demais. Você vai fazer duas, né? Vou fazer duas. Hoje vai ser uma, né? A gente vai dividir em dois dias. Vamos fazer em dois dias diferentes. Hoje vai ser aqui no braço. Não vamos contar o que é ainda, né? Aguarde o que virá. Bom, já estamos quase chegando, mas a gente queria falar pra vocês sobre as nossas tatuagens. Não é a primeira vez, não vai ser a primeira vez que a gente tá fazendo tatuagem. Inclusive, eu também vou fazer uma. Fica aí o spoiler, hein? E o Dani, ele tem algumas tatuagens. Você pode ver aqui, né? O braço dele. Tem outra ali no outro braço. Eu tenho algumas também. Mas essa, em particular, nós estamos muito ansiosos pra fazer. E estávamos com saudades também de fazer tatuagem. Porque eu acho que a última tatuagem que nós fizemos foi em 2016, 2017. Então, faz um bom tempo, né, amor? Verdade. E essa é especial. Essa é muito especial. Ai, vamos lá, gente. E aí, vamos começar? Bora. E aí, Rafa? Rafa vai fazer também, gente. Ou não, eu sou acompanhador. Rafa vai desenhar um Luiz Gonzaga na perna. Não, tira. E aí? Quero só ir. Vamos? Ó, sua caminha já tá ali pronta. Kate já está preparadíssima. Apóstolos. Apóstolos. Acabou ele. E aí? Música 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 É gente, vocês piscarem e a gente já tá aqui de novo, o Dani já fazendo outra e daqui a pouquinho eu vou fazer a minha, a gente vai mostrar pra vocês o resultado final das duas. Música 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 Tchau, tchau.